Amarelo CDS Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Briga comigo, faz confusão, do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar, não sabe se quer eu ficar Vira minha cabeça ao contrário, mas quando eu saio, será bem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás E me faz L2 promoções Amarelo CDS Amarelo CDS Amarelo CDS